Então, pessoal, estamos aqui para o nosso encontro de encerramento da nossa piscina de forra de cultura. Nesta aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de conservação de forrageiras, para o desenvolvimento de alimentação animal, que é o caso da penagem e da filagem. E vamos falar rapidamente também sobre algumas pragas e algumas turistas que atacam na passagem. A gente também não vai aprofundar muito nesse assunto, mas vamos falar daquelas principais, que mais atacam, principalmente na nossa região. Iniciando aí com o processo de penagem, nessa produção do centro. Nesse processo, consiste na conservação da forragem, por meio do processo de penação, é uma alternativa para cumprir as deficiências quantitativas e qualitativas das passagens durante o período de tempo. Ou seja, a gente vai estar vendo que a penação, por meio dela, a gente pode, no período de chuva, por exemplo, que a gente tem um excesso de forragem, uma forragem em maior quantidade, ela pode ser feita, esse processo, para poder ser armadenada e ser fornecida para o animal no período da seca. Ou seja, é um alternativo para estar balanciando a salamentação do animal no período da seca aí. O princípio básico da penação ressona-se na conservação do valor no sentido da forragem, pela rápida desidratação. Ou seja, a redução da umidade da forragem fresca, até ela atingir um ponto de 15,18%. Ou seja, eu vou desidratar aquela planta, eu vou secar aquela planta, aquela forragem, para poder ela conservar e poder ser fornecida no momento de falta de alimento. Ou seja, mas eu vou estar desidratando ela, mas vou estar conservando o valor no sentido dela. Os alimentos da planta vão ser conservados. O feno é o alimento obtido dessa desidratação, ou seja, do processo de fenação. As forragens destinadas à produção de feno podem ser obtidas pela conservação do excedente de passo em áreas de passeio, ou em áreas exclusivas de cultivo e personalidade. Ou seja, como eu falei, no período de chuva, que a gente vai ter um excesso de passo aí, uma sobra de passo. Eu posso, ela está aproveitando esse passo para fazer o feno, ou eu posso ter uma área exclusiva, onde eu vou produzir uma forragem para poder ser feita essa desidratação, para poder ser feito esse feno. A gente tem as duas opções, certo? A qualidade do feno está associada aos fatores relacionados à planta. As condições climáticas durante o processo de secagem é o sistema de armazenamento empregado. Ou seja, se eu tenho uma planta de qualidade, uma planta que foi bem cuidada, que teve uma maneira correta, que se desenvolveu num sol fértil, ela vai ter uma qualidade melhor. Então, consequentemente, o feno, o produto dessa fenagem, vai ter um produto de qualidade também. E vai estar instalado as suas condições, as suas condições climáticas durante a secagem, ou seja, se tinha muito sol, ou se tinha pouco sol, foi mais rápido para secar, ou um pouco mais. E o sistema de armazenamento também tem que ser muito importante, porque às vezes eu posso até produzir um material de qualidade, mas no meu armazenamento eu posso estar prejudicando esse material, eu posso estar até contaminando esse animal com alguns agentes nocivos para o animal quando for consumido. As vontades da fenação incluem a possibilidade de armazenamento de forragem por longos períodos, com pequenas alterações de valor no cultivo. Ou seja, eu vou poder guardar esse material por bastante tempo, e ele vai conservar o valor no cultivo dele, porque senão vai perder o valor no cultivo. As feitas são mínimas. Então, ele continua sendo um material, se foi feito de um material de qualidade, ele vai continuar sendo um material de qualidade mesmo depois do seco. É possível penar todo tipo de planta corrageira, bastando para isso utilizar métodos e equipamentos adequados para o seu processamento. Contudo, algumas espécies corrageiras apresentam maior facilidade, principalmente quanto a velocidade de hidratação, atingindo o ponto de pena mais rapidamente, e expondo a forragem a menor risco de perdas de matéria seca e valor no cultivo. Ou seja, quanto mais rápido uma planta seca, vai se obter um material de melhor qualidade. O teor de massa seca e o valor no cultivo da planta vai ser conservado. Então, se eu tenho uma planta que tem um teor de unidade muito alta, que vai demorar muito tempo para secar, ou, às vezes, o método que eu fiz para secar essa planta faz com que demore muito, eu posso perder na qualidade desse tempo. Então, quanto mais rápido eu conseguir desidatar essa planta e armazenar adequadamente, maior vai ser o valor no cultivo dela, vai estar conservando as propriedades no cultivo dela. São características desejadas nos espécies corragem de parafenação. Alta produção de forragem, ótimo valor cultivo, tolerância a cortes baixos, elevado vigor de revoltação após o corte, facilidade para desidratação e reduzida perda de folhas. Ou seja, eu tenho que escolher, dentre as várias espécies indicadas, aquela que for melhor atendente dos requisitos. Ou seja, ela tem que ter uma tolerância a um corte baixo, porque na hora de eu fazer o corte desse material para ir para a cenagem, eu vou fazer um corte baixo da planta. Então, essa planta tem que ser resistente, tem que ter esse poder de rebrotar rápido, com vigor, e tem que ter uma facilidade de desidratação. Como eu falei para vocês, quanto mais rápido ele desidrata, melhor você, mais qualidade vai ter o meu material. Entre as gramíneas para afenação, em região estropicais, podem ser mencionadas. O pangolo, o jaguará, o colunhão, o capim gordura, o ródios, o quipúio, as espécies do gênero de sinodon em geral, e do braquiara. Ou seja, tem muita espécie aqui que a gente encontra compatibilidade nessa região, por exemplo, o braquiara, e o quipúio pode ser utilizado para esse processo de espenagem, como gramínea no processo de espenagem. Entre os legumes novos, eu encontro o que? Alfapa, a soja perene, o tirato, centossema, arate, estilosante e outros. De preferência, com pormos mais finos e com hábitos de crescimento frotado, ou seja, mais rasteiro. E com talos, pormos são talos mais finos, que vai ter uma facilidade de hidratação melhor, então vai ter um material, depois, melhor qualidade, mais fácil de ser até inserido pelos animais. Além desse aspecto, é importante reportar que a fertilidade do solo é dessa influência na reprodução e valor no sentido, em todas as forrageiras. Como foi falado nas minhas aulas anteriores, e até na nossa própria atividade prática, é importante reconhecer a fertilidade do meu solo e trabalhar nessa fertilidade desse solo, onde a minha forrageira se encontra. Por quê? De acordo com esse solo, é que eu vou ter uma qualidade da minha forrageira, de acordo com o cliente de corrigir do solo. Às vezes eu posso ter uma corrage, até em grande quantidade, mas a qualidade dessa corragem vai ser baixa. E às vezes é até a questão da baixa fertilidade do solo. Então, se eu tenho um solo rico, um solo fértil, consequentemente eu vou ter um material de qualidade que vai resultar num seno também de melhor qualidade. O processo de internação consiste no corte da planta, na secade, no enfadamento e no armazenamento. Ou seja, é um procedimento muito simples de ser feito. Não existe muita técnica, não existe alta tecnologia. O que vai ter é dependendo da quantidade que você vai fazer. vai trabalhar. São só uma grande quantidade de animais que são só uma pequena quantidade de animais. Então, dependendo da quantidade, vai se exigir equipamentos diferentes. Mas o procedimento é geralmente simples. Corte, secagem, empadamento e armazenamento. Um bom feno deve possuir coloração esverdeada, cheiro agradável, boa porcentagem de folhas, ser macio, livre de impurezas, como terra, resursaninas, elementos sósticos, como fungos, no caso dos moços, e ter bom consumo e digestibilidade. São algumas características que tem que ser feitas que são obtidas através da escolha de um bom material, vejo, o processo de secar de forma correta e o processo de armazenamento também. A filagem, ou enfilagem, também como é chamada, tem o registro de que essa técnica da filagem é muito antiga e remota a 1500 a 1000 anos antes de Cristo. Os egípcios já faziam, já praticavam esse procedimento de ter esse material armazenado, ter feito o processo de fermentação, ter esse material armazenado para ser fornecido para os seus animais. Como você pode ver aí, nessa figura, que é muito antiga, um desenho muito antigo, está mostrando e está retratando justamente isso, coleta do material, depósito desse material no silo aí para que fosse feito esse processo de fermentação e conservação dessa forragem. Então, não é uma técnica nova, que já foi descoberta agora há pouco tempo, não, já é bem antiga. embora na nossa região muito pouco trabalhada, mas é uma técnica muito antiga. A filagem é o produto resultante da fermentação realizada por bactérias de forrageiras em processo de anaerobióse, picadas e acondicionadas em químio. Esse processo de produção de filagem denomina-se enfilagem e quando feito adequadamente, seu valor nutritivo é semelhante ao da forrageira dele. o processo de enfilagem deve ser feito com a planta cortada na época certa, enchendo-se o filo de forma a compactar a massa verificada e, por último, a vedação do local de armazenamento. ou seja, aí dá para a gente perceber uma diferença entre a penagem e a filagem. Ou seja, o procedimento de enfilagem para a produção dessa filagem ele aporta a ofenação. Eu corto de exato e armazeno. Aqui não, aqui ela vai passar por um processo de fermentação que é realizado por bactérias. então é um procedimento um pouco diferente da penação. Ou seja, é um pouco mais demorado, é um pouco mais cauteloso, mas também não deixa de ser um procedimento simples e vantajoso, porque a finalidade é a mesma, você ter o armazenamento de forragem para poder ser utilizada em épocas de escassez de alimentos. Então a finalidade das duas são a mesma. Porém a técnica utilizada para cada um difere um pouco uma da outra. A filagem é utilizada na alimentação de animais, principalmente o bovino, sendo o voluboso que pode substituir o pasto durante o período de feita. Em confinamento é muito usado junto com os grãos e os parelos. Ou seja, se eu tenho um período de feita grande que vai ter escassez de pasto, essa aqui é uma opção. assim como a penagem. Eu tenho esse produto armazenado para poder fornecer para esses animais que podem estar confinados ou não no período da feita para que eu possa pelo menos não ter um ganho de peso, mas pelo menos manter o peso que fizeram no período de sobra de forragem, de chuva, por exemplo. Então é uma opção que eu teria de ter o alimento disponível para esses animais. por alguns benefícios que a produção da plástica proporciona. Permite que seja mantido um número maior de animais por unidade de terra, auxilie em uma maximização ou manutenção da produção, em especial em APMT, como eu falei, pode até ter o aumento de peso, mas se não tiver pelo menos a manutenção do peso que o animal ganhou no período de chuva, com a realização do confinamento, permite ofertar animais bem nutcidos quanto ao preço que está mais elevado. Ou seja, eu posso, quando naquele período que o chugado tem o melhor preço, mas é um período que eu não tenho uma disponibilidade de pasto maior, porque eu posso estar no período de seca. Então eu tendo essa filagem, esse alimento que vai acontecer, eu posso estar elevando o peso desses animais e aproveitar esse período do melhor preço. proporcionam uma armadenagem de grande volume de alimento em pouco espaço. Ou seja, eu vou ter num espaço pequeno, por exemplo, um produto que vai estar compactado, eu vou ter turado e compactado, eu vou poder ter um espaço menor e eu vou poder estar produzindo numa quantidade grande de alimento. Aí, nessa telazinha, a gente consegue ver esse procedimento, como que é feito, é feita a colheita do material, é feita a estruturação desse material, a fragmentação dele, depois ele é depositado nos filhos, aí os modelos de estilos são diferenciados, tem vários modelos que até desde o pequeno até o grande produtor, eu tenho a compactação desse material, para que eu possa tirar o máximo de ar dentro do material, e aqui eu tenho a vedação para que possa ocorrer o processo de fermentação, correto? Existem diversos forrados que podem ser utilizados na produção de estilagem, e tem elas e são, aí o cabine da família do pânico, o pânico máximo, com algumas variedades, elas têm uma produção elevada de massa por hectare, então isso aí é interessante, e aí atinge um teor de material feita também muito interessante, é rico, tem um valor nutritivo alto, e tem uma digestibilidade favorável para o animal, então é uma das espécies indicadas para esse procedimento. O capim elefante, o outro é uma espécie que é muito utilizada também, tem algum gênero, tem algumas cultivagens dessas gênero aí que podem ser utilizadas, também por ter essa qualidade de produzir, há uma grande quantidade de massa por hectare, ela consegue rebrotar muito rápido, consegue atingir o tamanho do corte novamente de forma muito rápida, então o polítero é uma variedade muito indicada para esse procedimento. Temos aí o sinodon, com as suas especificações para uso e também na na no processo de estilagem, a braquiária também, com alguns gêneros do braquiário aí, também pode utilizar algumas várias aí, algumas espécies podem ser utilizadas também nesse procedimento. Temos a cana, que é um volumoso, é usado há mais de um século na alimentação dos animais, a cana-de-açúcar apresenta alta produtividade em torno de 70 toneladas por hectare a ano e alto valor energético, então também é uma espécie muito utilizada e recomendada para esse procedimento. Aí nós temos também o milho, o sorvo, o girafol e o milheto, são outras espécies aí também muito utilizadas e muito recomendadas para esse procedimento. Tendo aí algumas especificações do milho, o teor de matéria seca dele, enfim, a produtividade para o hectare, a mesma coisa em relação ao sorvo, ao girafol e ao milhinho. Correto? Pessoal, agora a gente vai ver aqui, esses três videozinhos que vai dar para a gente visualizar um pouco o que a gente falou aqui sobre a produção do feno e da filácia. Certo? O feno é um capim cortado num ponto certo de umidade e desidratado geralmente ao sol. No caso da silagem, o capim ou outra forrageira é armazenado em silos como esse, onde passa por um processo de fermentação. A silagem fica mais úmida do que o feno. Aqui nessa fazenda está sendo feita uma pesquisa justamente para avaliar se a produção de leite muda quando a vaca tem uma alimentação à base de feno ou à base de silagem. Quem vai conversar sobre isso com a gente é a zootecnista Maximiliane Zambon. Como é que está sendo feito esse trabalho? Bem, nós estamos avaliando a substituição do feno por silagem de tífton. Esse experimento tem aproximadamente 100 dias. Para isso, nós utilizamos cinco vacas em lactação. É um experimento que, apesar de ser um número pequeno de animais, é um sistema que dá para a gente avaliar. E os primeiros resultados já estão sendo bastante integrados. interessantes. Então, em média, esses animais estão produzindo aproximadamente 25 litros de leite com um consumo de cerca de 3% do peso vivo. E não está tendo diferença nem para o consumo desses animais nem para a produção de leite. Nós fizemos tanto o feno de tífton 85 quanto a silagem de tífton 85. Quando a gente trabalha com o mesmo alimento, o resultado está sendo bastante semelhante. E em termos nutricionais, existe diferença entre o feno e a silagem? Nós não estamos observando diferença com relação aos teores de proteína e de fibra desse alimento. A única diferença que realmente existe é com relação ao teor de matéria seca. O feno, ele tem por volta de 90% e a silagem 35%. Como é que o produtor decide, então, se ele usa feno ou silagem? Então, a grande dúvida do produtor quando vai fazer feno é, será que vai chover? Então, para a produção do feno, o tempo tem que estar seco, porque esse feno vai ser cortado e vai precisar ficar ao sol para ser desidratado. Então, se o produtor já está com o pasto na altura ideal, já está com 40, 45 dias e ele tem uma previsão de chuva, então, uma opção para ele seria a silagem. Por quê? Porque a silagem, você pode cortar essa silagem, deixar ela desidratar rapidamente no campo e depois estar ensilando. do inoculante por toda a superfície. Aí, conforme você vai pegando essa parte superior que está com o inoculante, ela vai se misturando conforme a gente vai pegando já no próprio processo de embalagem e aí depois a gente tem o processo completo acontecendo dentro do saco quando a silagem já estiver estocada. Mas é isso. Processo muito simples, qualquer um pode fazer na sua propriedade. Nós já temos aqui, produção rapidinha aqui. O que é que nós fazemos? Nós pegamos um saco plástico de lixo de 200 litros, nós até exageramos, tinha que ser um menor e um saco desse normal que vem farelo de soja, farelo de trigo e a gente reveste para que possa, como o nosso saco. Nós não conseguimos aqui no mercado um produto que seria o ideal para a produção de silagem, então nós compramos esse saco de lixo que tem uma resistência até mais ou menos junto com esse outro saco a gente consegue a resistência necessária para que a gente possa estocar esse processo e também contra o ataque de de ratos, né? Na verdade que pode acontecer também e é um cuidado que nós temos que ter. Então, lá o processo de corte logo em cima aqui do nosso galpão e aqui continuamos o processo de introdução do inoculante. O que que nós fizemos? o nosso amigo aqui, o nosso arquiteto divino desenvolveu isso aqui através de um projetinho que nós vimos na internet, uma coisa muito simples, os sacos plásticos. Nós colocamos primeiro aqui o outro saco por baixo, percebam que tem dois pregos aqui que a gente põe só para deixar forma. O ideal seria que esse saco aqui ele fosse maior para acompanhar esse aqui aí nós teríamos um padrão necessário assim, o ideal para a gente. Mas a gente aqui está improvisando, então, mas vamos lá, está dando certo, o importante é isso e é isso, aí então a gente vai pegando aqui, vai jogando a silagem aqui dentro do saco, vocês podem ver, e vamos tocando. Depois que a gente amarra, a gente vai mostrar esse processo, sempre tirando bem o ar, compactando, é um processo às vezes você acha até demorado de fazer, mas você imagina, um saco desse que você faz em pouco tempo e pode alimentar um animal por um dia inteiro e bem. Então, aí você entenda que o processo não é tão difícil. Divino, segura aqui para a gente mostrar o processo. O Wilson já está ali pronto e a gente vai continuar. Vamos jogando e eu vou aqui, só fazendo essa parte que a gente faz de compactação interna aqui, limerando o ar, sempre procurando corrigir o saco, pode jogando. Às vezes você pode deixar que é lento o processo, que é demorado, mas é bem significativo, vale muito a pena. coisa muito simples, está vendo? A gente vai compactando aqui. O importante de uma produção de silagem também, para que a gente possa ter uma silagem de qualidade, é o manejo da cultura. no caso, nós estamos trabalhando aqui com o capim na pilha, capim de corte, mas, existe um ponto certo de corte, existe um manejo ideal de cultura, para que você possa explorar também da planta, todos os nutrientes e também te oferecer uma silagem de boa qualidade. muito simples. Agora aqui, no arremate final, que nós temos que prestar atenção, segura para nós um pouquinho o Wilson, que o Wilson vem me ajudar aqui, nós já retiramos o saco, liberamos, pode soltar o saco aqui dentro mesmo, é só tirar a caixinha, aqui, agora nós vamos fazer uma compactação aqui, ajeitar o saco preto, mais uma vez, olha só, desceu mais de 10 centímetros, fazemos mais uma compactação, flexionando bem nas laterais e vamos completar até o ponto que você acha que é suficiente para que você possa fazer a etapa final que é a amarração do saco. Mais uma. Aqui você percebe que isso, seu braço vai doendo, viu? Sempre, sempre você tem que mudar um pouco, mas, olha só, você vê, tudo muito bem feito, deu muito certo, o negócio que o Wilson fez aqui, aqui agora, nós vamos mais uma vez, flexionando, fazendo uma pressão, eliminando o ar, todo o ar, que você puder tirar, é muito bom, te ajuda em todo o processo, para que sua silagem não perca a qualidade. Então, aqui, o Wilson vem, amarra, um nylon normal desses que vêm de toda loja de produtos pecuários, pronto, pode amarrar nocego mesmo, que você vai só abrir isso aqui no dia que você quiser, e vai usar todos de uma vez, opa, e aqui nós estamos com a nossa produção. É isso aí, um abraço, curta o vídeo, em breve teremos mais publicações. Um abraço a todos. tchau, tchau, tchau. E aí A gente faz o seguinte, a gente corta o capim, uma medida de 1,20m a 1,5m, passa o capim na encilhadeira, pica o capim, pega o recipiente, no caso, aqui no município, a gente está trabalhando aqui com saco de 100 litros, mistura, nesse capim que picou, é uma porcentagem de 4% de fubá, e faz a mistura, coloca no saco, da maneira do seguinte, você ir colocando pequenas quantidades dentro do saco, e socando com o pé, onde a gente não vai precisar de muitas pessoas fazendo esse processo. O próprio produtor, o pequeno produtor, pode estar fazendo isso sozinho. O grande segredo desse processo, é você socar bem esse capim dentro desse saco, para não deixar da bolsões de ar, é socar bem para evitar que morfe, para evitar que estrague. Após encher esse saco, você vê que tem uma quantidade suficiente que dê para você amarrar o saco, você vai pegar as pontas do saco, vai juntando na mão, da maneira que o ar vai saindo desse saco, fecha, após fechar, você vai enrolar a boca do saco, amarrar uma corda, e no armazenar esse saco, você vai colocar ele de cabeça para baixo, pressionando essa silagem com os outros sacos que vão ser postos da própria silagem em cima, para tirar qualquer ar que fique lá dentro. A grande vantagem dessa silagem é a seguinte, que hoje você pode fazer um saco, dois sacos, a disponibilidade do produtor, a necessidade dele, ele vendo, hoje eu tenho condições de fazer cinco sacos, ele vai lá e faz os cinco sacos, ao contrário das outras silagens de trincheira, que você tem que gastar quantidade grande de mão de obra para poder estar fazendo aquela silagem toda no mesmo dia. A vantagem do pequeno recipiente é essa, que você pode fazer gradativamente todos os dias. Outra grande vantagem desse processo é que você pode usar essa silagem de acordo com o período que você precise. No contrário das outras silagens de trincheira, você tem que abrir e usar essa silagem toda de uma vez. A de saco, não, você vai abrindo se você precisou hoje, se você usa hoje, se você precisar daqui 15 dias, você vai ter ela armazenada ali no saco, você vai tirar só a quantidade certa que você precisa. Qualquer dúvida, procure. Então, pessoal, eu queria ir, né, que a gente entende um pouco melhor sobre o que é a questão da da silagem, da cenagem. Deu para ver que não é procedimento tão difícil, tão complicado. Aí, eu te vi, né, nos vídeos pequenos, produtores, quantidades pequenas de material que dá para trabalhar, sem tecnologia, sem muita coisa. Pessoal, eu queria falar para vocês rapidinho sobre a questão da capineira. A capineira, ela é uma área, geralmente, cultivada com alguma daninha que tem um maior valor objetivo do que a passagem comum do que você tem. então, nessa área vai cultivar essa daninha que tem esse maior valor objetivo e que produzir uma grande quantidade, né, também de mata, né, por um pouco conectário. E ele vai ter esse produto como uma complementação do volumoso, do oramento volumoso desses animais. Ou seja, ele vai estar cortando esse material que está fornecendo, geralmente, na inatura mesmo. Ele tem, corta, segura e fornece isso para o animal. Não passa para o processo de empenagem e estilagem. É uma forma de melhorar a alimentação daquele animal. Por exemplo, numa época de seita, onde a passagem está muito seca, a revolta está lenta, está com uma quantidade de pouca de folha, por exemplo, de pouca de forragem, uma pequena área de cabineira, que pode ser uma área menor, e pode ser, por exemplo, até irrigada e com uma uma corrada que produz uma grande quantidade de mata e tem um valor de tipo maior do que a passagem profissional, ele pode estar melhorando a alimentação por um modo desses animais. Certo? O capim elefante, por exemplo, ele é uma espécie muito utilizada, muito indicada para esse sistema de cabineira. Então, por isso, porque é uma espécie que produz grande quantidade por editário, ele tem um valor de tipo bom, enquanto volumoso, e ele tem uma alta aceitabilidade pelos animais. E ele tem essa capacidade também que rebota muito rápido, ele tem um monte de corte novamente muito rápido. Então, ele é uma das espécies mais indicadas para essa área de cabineira. O tamanho dessa área vai depender muito da quantidade de animais que você vai trabalhar, que você vai condicionar o tamanho da sua área, mas, em geral, uma indicação aí é uma hectare de cabineira para 10 vacas durante o ano. Então, você pode ter o alimento aí de terapia complementada durante todo o ano. Então, uma hectare para cada 10 vacas. Certo? Ele é um capim, para os cabineiros que atingem uma alta forte, por isso que ele produz muito por hectare, ele vai atingir em um metro e cinquenta ou um metro e oitenta. Então, é quando ele vai estar bom para ser cortado, quando ele atingir essa altura aí. E ele vai ser cortado em uma altura de 20 a 30 centímetros do chão. Então, você vai ter um aproveitamento muito bom desse material. Vai ter bastante folha, o próprio colmo dele, o próprio talo, também são bem digeríveis pelo animal. Então, por isso, ele é uma das espécies mais indicadas para esse sistema. Agora, a gente vai falar um pouquinho, mas bem rápido mesmo, sobre pragas e doenças. Por quê? O que a gente vai ver aqui? Que essa questão das pragas e das doenças, elas estão mais ligadas à questão do manejo ou da falta de manejo, ou do manejo inadequado da nossa passagem. Então, quando eu tenho um manejo correto, adequado, aquela interação lá solo, planta, que você vê a questão do clima, vê a questão da quantidade de animais, o peso do animal nessa passagem, quando eu respeito isso aí e faço no manejo correto, eu vou ter uma planta saudável, uma planta forte. Então, consequentemente, eu vou ter o risco de doenças e de pragas bem menor. Mesmo que ocorra um ataque de pragas, a planta vai sentir menos, vai se recuperar mais rápido. Então, a questão das pragas, das doenças, das passagem, das gramíneas, elas têm essa ligação direta com a questão do manejo. Então, é muito importante a gente observar isso daí, correto? Por exemplo, a questão da substituição da vegetação nativa pelas passagens cultivadas, ela vai causar desequilíbrio. Isso é fato. Isso a gente já falou na aula anterior, a gente viu lá isso na nossa atividade prática. A partir do momento que eu faço uma interferência na natureza, eu vou tirar aquela vegetação nativa e vou inserir ali uma passagem, uma passagem artificial, então eu causo desequilíbrio ali naquele meio. Eu vou estar interferindo diretamente ali na fala, na flora, nos micro-organismos daquele solo, por exemplo. Então, eu vou ter aí uma quebra, por exemplo, na cadeia alimentar, eu vou estar prejudicando, matando, ou expulsando alguns animais, alguns bichos que vão comer insetos. um exemplo que eu vou dar que eu gosto de dar aqui nessa parte para vocês, por exemplo, aqui quem conhece o Anum, aquele passarinho preto e tal, que anda em bando e eles costumam estar ali no meio do gado, comem o carrapato, eles comem insetos da passagem. Então, ele é um controlador natural desses insetos, dessas pragas que podem atacar nessa passagem. Então, o que é que acontece? Ele anda em bando e ele não é uma ave de ato de voar muito alto e muito longe, de voo longo. O voo dele geralmente é curto e muito baixo. Então, ele precisa de lugares para estar se escondendo, ele precisa de uma vegetação natural, por exemplo, alguma moita, alguma área da mata ciliar, por exemplo, quem tem o ato de preservar essas matas ciliares, da beira do pódio do Guarapé, as áreas de encosta onde deveria ser preservado, de acordo com a legislação ambiental. Então, quando se tem a preservação dessas áreas, você vai ter ali um habitat onde ele pode continuar vivendo e se adaptar. Mas a partir do momento que eu interferir nessa vegetação natural e eu tiro tudo, como é costume, às vezes, em alguma passagem a gente vê, hectáreas e hectáreas de pasto até assumir de vista e tudo limpo, não corta tudo, tira tudo, não deixa nenhuma árvore, não deixa nada, só mesmo ali a passagem baixa, esse animal, essa espécie, ele não vai mais se adaptar ali, não vai ser mais o ambiente dele, ele vai migrar, ele vai sair dali. Então, a partir do momento que ele sai, vai haver esse desequilíbrio. Então, eu vou ter uma proliferação maior de insetos que eu vou, consequentemente, eu vou poder ter um ataque nesse inseto na minha passagem. Então, essa intervenção do homem, ela causa esse desequilíbrio que pode causar esse problema aí, certo? Esses fatores permitem que certas espécies sejam beneficiadas pela abundância de alimentos e a ausência de diminuição da população de inimigos naturais, que eu acabei de explicar para vocês, ou de espécies competidoras, caracterizando assim o aparecimento de pragas e doenças. Embora exista um grande número de doenças e pragas nas passagens, na América do Sul, apenas algumas dessas podem ser consideradas limitantes. Ou seja, como eu falei para vocês, a gente vai dar uma falada rápida sobre as questões das pragas e da doença, porque, assim, existem muitas, então, assim, quem tiver interesse no assunto, quiser aproxinar um pouco mais, fica à vontade para pesquisar, para mandar mensagem, que a gente pode conversar sobre isso. Mas aqui a gente vai se prender a essa questão das principais, daquelas que têm maior incidência na nossa região e causam um prejuízo maior. Por exemplo, entre as doenças que atacam muito a passagem e causam um prejuízo grande, a gente pode destacar, por exemplo, as perforas a secospora e o carvão. São duas espécies de fungos que atacam, principalmente, as passagens, as gramíneas do gênero e do pânico máximo. A secospora, o que ela faz? Ela vai causar manchas na folha da planta, na base foliar da planta, o que vai diminuir, por exemplo, a capacidade de fotossíntese dessa planta, ou seja, ela vai enfraquecer essa planta. Então, dependendo do tamanho do ataque, da dimensão do ataque, ela pode causar até a morte dessa planta. Então, ela é uma das doenças de destaque. Na outra, é o carvão, que é um fungo que se desenvolve na semente, na inflorescência e na semente dessas plantas. Então, o que vai acontecer? Quem trabalha com as gramíneas do gênero do pânico máximo, por exemplo, o colonhão. Ele sabe disso. Ele forma aquela tolceira, ele é uma espécie de rama, ele vai formar aquela tolceira, tem um crescimento ereto e aí, então, é necessário que, às vezes, essas plantas, nessa área de pastagem, você deixe elas florescer, sementear, para que haja uma renovação dessas tolceiras, que haja uma renovação dessa pastagem. Senão, aquelas tolceiras vão envelhecendo, essa tolva ficando descoberta, vai diminuir a sua capacidade de farragia. Então, é necessário que, às vezes, você deixe, em determinado período, para que ela floresça, sementee, caia essa semente, haja germinação e haja uma renovação dessa área de pastagem. esse fungo, chamado carvão, ele vai impedir que isso aconteça, porque ele vai atuar diretamente na inflorescência e na semente. Então, vai fazer com que a planta não complete esse ciclo. Então, vai ser prejudicial para a sua pastagem. Aí, está falando, exatamente, para vocês, como que elas atuam. Então, a sua pastagem quando for, eu conto para a questão do carvão. Dentre as pragas, na nossa região, qual é que mais degrada as nossas pastagens? Então, a cigarrinha, que é a principal, e vem acompanhada, por exemplo, do cupim e das formigas, que são secundárias. pode incluir nessa lista também a lagarta. Mas a lagarta não é uma coisa mais comum. A cigarrinha é a mais comum no ataque de pastagem na nossa região. Por exemplo, o braquiara de cumbis, ele é uma espécie que ele é suscetível ao ataque da cigarrinha e ele não é resistente. Então, ele vai ver o que vai acontecer. Se você tem lá um manejo inadequado, você vai deixar seu pacto batido demais, muito baixo, não vai se respeitar aquela altura de corte lá e aí você deixa o espaço batido. Ao ataque de cigarrinha, a planta já está fraca. Por exemplo, também, o seu solo é de baixa fertilidade, então você vai ter plantas ali não tão resistentes. Então, ao esse ataque, você vai ter uma perda muito grande, você vai ter um prejuízo muito grande dentro dessa sua área de pastagem. Tem as três principais espécies das cigarrinhas que mais atacam, que são mais mais vorazes nesses ataques. E aí tem uma estimativa que nesse ataque dela o prejuízo pode ter entre 10% até 90% da área de forragem. Então, aí pode chegar a prejuízo, mas se chegarem em 90% do ataque dela de catapartagem, 90%, poxa, é um prejuízo gigantesco. Então, tem que ter muito cuidado, principalmente nessa parte do manejo em relação a essa questão das pragas. Aí, por exemplo, um dado aí, calculou-se que 25 cigarrinhas adultas por metro quadrado em 10 dias reduzem 50% a produção porragana do parto. Ou seja, é muito violento o ataque delas, o prejuízo é muito grande. Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Correto? Aí, são as espécies mais suscetíveis, o decumbres, o resiziente, o colanhão, o pagola, são as mais suscetíveis a esse ataque de cigarrinha. Hoje, a gente já tem no mercado cultivares dessas espécies já desenvolvidas com mudanças genéticas que são resistentes. Então, é importante que você saiba na sua região a incidência dessa praga é frequente, é constante, pode ocorrer. Então, procurar essas espécies mais resistentes, tanto em relação à própria espécie quanto em relação a cultivares melhorados. Aí tem, você está citando algumas espécies que têm uma maior resistência, algumas cultivares dessas espécies que têm uma maior resistência. então, é importante observar esses detalhes. Proposta para o manejo integrado da cigarrinha do pastal inclui a diversificação e ou a consorciação de espécies e o uso de espécies resistentes. Resistentes, o manejo adequado da carga animal de modo a evitar sobra de pasto, o planto e soloníferas não devem ser rebaixadas a menos de 25 a 25 a 25 a 25 a 25 a 25 então, o que acontece? Se eu tenho os controles do manejo, se eu tenho ali, o importante é que está diversificação, ou seja, eu não ter em toda a minha área de pastagem só um tipo de gramínea só, porque se acontece se eu tenho só um tipo e é uma espécie suscetível ao ataque, não é resistente, e aí há esse ataque eu posso perder toda a minha pastagem. Então, se eu tenho uma diversificação, uma espécie mais resistente, o tratamento, mesmo que haja um ataque, mas eu vou ter aí uma quantidade de pastos suficiente para não poder manter o meu rebanho. O controle biológico, que aí, quando se tem considerar a quantidade de matéria orgânica no solo, a queima controlada é um outro fator que pode prejudicar muito a pastagem, a queima de qualquer forma, feita no período errado, por exemplo, se eu pego uma pastagem que está no período muito seco, ela está muito seca e não está chovendo, e eu queimo esse pasto nessa época, se não tem chuva para poder haver a rebrota rápida, eu vou ter a minha planta prejudicada, ela vai demorar a rebrotar, algumas nem vão rebrotar, vão morrer, e aí, nesse momento aí, há um ataque, que ela está aí, fraca, está tentando voltar e revigorar, há um ataque dessa praga, eu vou ter um prejuízo muito grande na minha pastagem. Aí, nós temos aí essas outras insetos aí, que também pode ocorrer o ataque dele, pode fazer um prejuízo, que é o caso das formigas, os cupinhos, que atacam a raiz das gramíneas, as coxonilhas, o gafanhoto, as percevejas, as lagartas também, mas elas são fracas secundárias, geralmente não são aquelas que atacam com maior intensidade, podendo sim ser presencial, dependendo do tamanho do ataque, da situação, mas elas não são aquelas que vêm em grande quantidade. Dentre as doenças, são as fungos, que a gente pode destacar também as taquinosas, por exemplo, no caso das leguminosas, que elas atacam, e como eu falei, os fungos também, que atacam, inclusive, a questão da semente, impedindo a renovação das pastagens. Correto? Pessoal, a gente está encerrando aqui o nosso conteúdo de vídeo-aula dessa nossa estesina de forragem de futura. Espero que tenha ficado um material bacana aí, que tenham entendido. A gente vai estar se falando aí para esclarecer as dúvidas por meio de ouvir as redes sociais e eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado.